Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sonhar meu rio, eu posso até te olhar sem Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a minha seta Feito areia, em mim Feito areia, emia Feito areia, emia Tenho fragmentos de uma vida como você E tantos intervalos sou de longe mais querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a minha seta Feito areia, emia Feito areia, emia Feito areia, emia Feito areia, emia Vem Volta a essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer E assim Em tua areia, em tua areia Em mim Em tua areia, em tua areia Em mim Em mim Em tua areia, em tua areia Em tua areia, em tua areia Valeu!